O ano era 2023, eu fui enviado ao Japão para encontrar a filha perdida do então presidente Lula. Logo após chegar, fiz amizade com dois policiais na região. Bom, pelo menos eu acho que a gente era amigo. O que veio fazer aqui, forastero? Arigatou, senhora, sushi, eh... sashimi. És um idiota, piensa que você anda em Japão. Vamos por fuego na franja dele. Já, 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 já. Meu nome é Leonardo Souza Canudinho. Mas pode me chamar de... Marido da Nilce. Que barulho é esse? Ah, é só um gatito. Outro gato! Quanto gatito tem aqui? Nossa, que lamaçal. Cuidado, é o terreno muito periculoso. Olá, eu sou o Jéssica e serei seu suporte nessa missão. Me mandaram um robô de telemarketing para ajudar com a missão. Você não é um robô de telemarketing, é? Não, 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 não. Você pode só me dizer por que que tá todo mundo falando espanhol no Japão? Linguagem alterada para espanhol. Peraí, o que que você falou? Olá, eu sou o Jéssica e serei seu apoio nessa missão. É, tô fudido. Bom, a única instrução que me deram foi para não interferir com a fauna do lugar. O que que será que é uma fauna? Que vidro sujo, deixa eu limpar isso aqui um pouco. Vixe. Nossa, deixaram a porta aberta. Imagina se alguém entra. Agente secreto. É, com licença, senhor. Estruia virar de costas. O senhor viu a filha do presidente por aqui? Por acaso foi o estel que quebrou a ventana, hijo de cadelita? Foi um acidente, amigo, eu vou pagar. É, por acaso você tem interesse em comprar um curso? Porque eu tenho um desconto aqui. Eita, eita! Sério? Só pela janela? Ele é apenas um civil, precisa neutralizá-lo sem comprometer sua integridade física. Perfeito, igual no treinamento. Barulheira é essa? Será que são os russos atacando ou será que são os ovni? Ah, deu fome. Ô, Jéssica, me dá uma informação. Onde é que tem uma lanchonete por aqui? Você descende da carretera com a placa magenta. Pensando melhor, deixa pra lá. Deixa pra lá, deixa pra lá. Por sorte com a ajuda voluntária do pessoal da região, parecia que eu ia chegar a algum lugar. Essa mulher... Tem algo estranho aqui. Não consigo identificar uma possível causa de morte. Não pode ser. Será que ela foi... Vítima de alguma doença? Não posso mais ser pego de surpresa. Eu vou observar seus padrões de movimento e tentar passar despercebido. Com meu treinamento em furtividade, capacidade de reconhecer padrões de movimento, deve ser molest... Ai, meu Deus, mataram o Chaves! Bom, vou ter que fazer uma análise combinatória das possíveis rotas que essas pessoas estão fazendo por essa área. Agora vai ser moleza. É só evitar os pontos de contato na rota que eu segui. Eu tive... É, eu fiz o que deu. Será que eu consigo dialogar com eles pra evitar uma confusão maior? É, não, tô fudido. Bom, vamos descer a porrada nos civis, então. Eu sou o padeiro do capeta e você vai comer o pão que diabo amassou. Você é um grandissíssimo filho da puta. Vai passando o carro da pamonha. El carro de la pamonha. Es una delicia. Yo fui la comprar una. Não acredito. Fui salvo pelo carro da pamonha. Bom, o que me resta é continuar seguindo. Tentar fazer um esforço agora pra não ferir ninguém desnecessariamente. Olha quanta vaca. Que bacana essa fazenda. Oi, a vaca colocou um ovo aqui. Au. 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 Hum. É, me parece uma estrada segura. Nossa. Pior que isso não fica, hein. Me enganei. Me enganei. Eu sempre me engano. Vou atirar nesse ninho de passarinho sem nenhum motivo aparente. Olha, uma joia. Droga, está trancada. Que bom que eu tinha a chave. Parece que tem alguém preso nesse armário. Ai, caramba. Tu és um coronamanso. Estás infectado com o coronavírus? Não, já vacinei. Au. Bom, eu tenho só uma perguntita pra usted. Estás de peruca? Não fiz chapinha. Ai, caramba. Lo grande queso. Fumou droga, amigo? Pra mim chega. Eu vou acabar com isso agora. Que tal se a gente conversasse um pouco? Essa droga no filme funcionava. Eu vou acabar com isso agora.